O brutal assassinato das crianças em Blumenau faz pensar sobre o clima de violência instalado no Brasil por Jair Bolsonaro com seus constantes ataques à democracia e aos críticos, a quem costumava tratar como inimigos. A análise é do comentarista João Cares. Bem, encerramos a semana aí, uma semana triste para o país, em virtude dos acontecimentos, acontecimentos esses que mudou agora, inclusive, o editorial dos grandes meios de publicação, para não ficar divulgando como foi, como deixou de ser as pessoas, até porque nós tivemos outro recente de um ataque também na escola, onde uma professora já idosa foi assassinada por um aluno e pessoas curtiram essa ação nas redes sociais. Então é muito importante que todos os cuidados devem ser tomados para evitar que isso vire um gatilho, para que outros façam isso. O pior de tudo, a gente vê no caso dos adultos, este que fez essa barbaridade com as crianças em Blumenau, o outro que atirou, por causa de pizza, discussão, o outro que assassinou este tesoureiro do PT, lá em Foz de Iguaçu, todas essas pessoas têm um vínculo com quem? Com o ex-presidente, lamentavelmente, não querendo aqui acusar o ex-presidente de nada, mas os seus modos, os seus discursos, a sua apologia às armas, a sua apologia ao ódio às pessoas que ele considera inimigos, fez com que muitas pessoas saíssem do anonimato. O Brasil é um país que, infelizmente, na época do nazismo, era a segunda maior, o partido nazista brasileiro era o segundo maior depois da Alemanha. Então, nós temos ainda no Brasil, infelizmente, esse sentimento de pessoas que fazem e muitas vezes a justiça não faz nada, não prende, não obriga essas pessoas e estão se descobrindo agora que, pós-governo, Bolsonaro, durante o seu governo, multiplicou-se as células nazistas Brasil afora, que não tinha nem uma centena, passaram de milhares. Então, todas essas coisas devem ser investigadas. Não podemos deixar que o nosso Brasil se transforme num país de ódio, ódio esse que tanto o ex-presidente pregava nos seus discursos, pregava no tratamento com a imprensa, pregava no tratamento com as mulheres e hoje estaria escondido, esperando as coisas acontecerem, seu depoimento sobre as joias, mas as joias são o que tem de menos nesse governo anterior. Tem muita coisa para ser investigada. E, lamentavelmente, todas essas pessoas que cometeram esses crimes, nessas atrocidades, que isso aí não é nenhum tipo de fatalidade. Fatalidade é, como dizem, uma pedra cair do morro, questão, às vezes, um problema natural. Isso são coisas que foram premeditadas e estimuladas, e pessoas que têm propensão a fazer tal coisa, tiveram aí um gatilho acionado pelo que eles chamam de mito. Bem, sexta-feira da paixão, Brasil novo, um novo governo, e que, assim como temos aqui três dias até domingo, que no domingo a gente tenha a ressurreição desse país, que esse país volte, de fato, a ter vida, porque o que vimos no governo anterior era um governo de morte.